A decisão sobre a saída do Ericão é algo bem interno, assim, entre ele e a diretoria da PEN, então é algo que acaba não entrando para a equipe, a gente acaba não fazendo parte, mas por mais que todos tivessem um carinho muito grande para o Ericão, eu posso falar por mim pessoalmente, ele é um grande amigo, ele me ajudou bastante na PEN, é vida que segue, acho que em nenhum momento a nossa equipe se sentiu atingida por isso, ou algo do tipo, acho que tendo a organização a PEN disponibiliza bastantes funcionários para ter a nossa disposição, para que a gente tenha que focar realmente só no nosso jogo, não ter que pensar em coisas extra game, então a saída dele é algo que acho que acontece, é natural do esporte, mas que a gente fosse próximo, fosse um amigo, eu só desejo sucesso para ele, mas em nenhum momento a gente se sentiu desamparado, ou foi algo que fez a gente ficar perdido, ou que tivesse 1% da proporção que acabou tendo fora, para ser bem sincero. Acho que o nosso grupo, acho que uma das qualidades do nosso grupo é realmente todo mundo ter uma boa experiência, seja de tempo no cenário, ou principalmente por tudo que a gente passou esse vídeo passado, por tudo que a gente passou no MSI, por tudo que a gente passou no começo desse split, então a gente é sempre muito fechado no nosso grupo, é ali no dia a dia quem está ali para jogar, quem está para adicionar na staff, então não foi algo que atingiu a gente nos treinos, ou algo assim, foi algo, a gente encarou como um processo natural da vida e do cotidiano do esporte normal. Olha, para ser bem sincero, por mais que ele fosse um cara presente no dia a dia na água, que impacta a gente, tanto é que a gente não mudou nossa forma de treino e não mudou nada, tanto é que o resultado hoje veio, por exemplo, que nem eu comentei anteriormente, a Ben já sempre oferece o suporte necessário para que a gente não tenha que preocupar com coisas off-game, então a saída dele não mudou nada para o dia a dia da nossa equipe de esportes, e eu assisti sim alguns trechos ontem, depois do treino eu assisti alguns trechos do podcast dele, vi algumas partes que ele me elogiou, não tem como não ficar feliz com isso, ele é um cara que sempre confiou bastante em mim, sempre me botou para cima quando eu estava para baixo, e ainda mais em momentos difíceis quando eu acabo tomando um hate, é bom ouvir algumas coisas positivas, então fiquei feliz de ouvir esses elogios dele, sabendo esses elogios sinceros, e é isso, então eu consegui ver um pouquinho isso. Não, acho que não muda nada a gente ter esse joguinho, eles ainda podem alcançar a gente, a partir de agora todo jogo é importante, e a gente não pode mais vacilar, para ir para os playoffs agora a gente não pode mais perder jogos, então a gente está na frente assim, mas a gente não pode cometer esse mesmo erro de novo, e não pode perder mais games a partir de hoje. Ah, com certeza a gente tem que mostrar mais jogo contra as equipes do topo da tabela, a gente só conseguiu ganhar, a maioria das suas vitórias foi contra times da parte de baixo da tabela, a gente ainda tem que mostrar mais constância, e ganhar mais jogos dos times da parte de cima, porque eu sinto que se a gente for para os playoffs, e não conseguir disputar um jogo com eles, vai ser basicamente um stomp, então creio eu que a gente tem que mostrar um nível maior do que a gente tem hoje, para poder chegar nos playoffs e ter jogo. Não sei se a palavra certa é preocupação, mas com certeza isso é um dos nossos principais objetivos para essa reta final, até porque questão de playoffs, assegurar primeiro e segundo lugar, são possibilidades claras ainda para a gente, então assim, esse pode ser de fato o nosso principal objetivo, até porque a gente teve lições boas no primeiro split, e a gente pretende usar tudo isso para não repetir erros no primeiro split, e de repente a gente conseguir botar o Flamengo no lugar que ele merece. Então, vou te dar um exemplo em relação ao jogo de hoje, a gente jogou maravilhosamente bem? Não, mas se você for relacionar com o final de semana passado, a gente jogou bem? Pode-se dizer que sim. A gente jogou o jogo? Não. Para a torcida o que importa? Ganhar, entendeu? Então assim, a gente tira lição do... Eu costumei falar isso no Twitter, que a gente tira lição de vitória e a gente tira maiores lições de derrota. A gente tem a situação ainda sob controle, porque a gente está no meio do campeonato, na verdade um pouco depois da metade do campeonato, a gente ainda está nas cabeças da tabela. Então assim, para a torcida isso nunca vai ser o bastante, eles sempre vão querer ganhar de qualquer jeito, eles preferem ganhar feio do que perder melhorando, entendeu? A gente está bem, só que a gente tem que... A nossa ótica da situação é diferente, a gente precisa mensurar todos os detalhes, e não só o ponto final, entendeu? Quem discorda que foi coragem dos jogadores e coragem dos meninos de vir para cá, não faz ideia, nunca passou por isso, eu acho. Nunca passou por uma situação que exigia coragem, que exigia dar a cara a tapa. O que esses meninos passam todos os dias, todas as semanas, é só coragem que a gente tem que ter, a gente se apega a isso o tempo todo, e a gente tem coragem de estar aqui já, eu acho, de todo mundo estar aqui, todo mundo está reunido para poder jogar por um objetivo maior, todo mundo tem vários problemas exteriores que poderiam fazer a gente não estar aqui hoje, não estar jogando, não ter vencido o Flamengo hoje, então eu discordo, assim, gravemente de quem disser que não tem coragem nisso. Sobre impor, cara, eu vou te falar que é um papo até de futebol, você vai reconhecer isso, mas, cara, o que eu tive desses dois meninos dessa semana foi puramente brilho nos olhos dos caras de falar, essa é a minha oportunidade, pegou a minha vez, sabe? Então, não teve nenhuma imposição nesse sentido, a gente ofereceu para eles a chance de testar, de vir para cá, e os caras agarraram com unhas e dentes, eles estão aqui com a gente agora, são uns meninos muito, muito bons de trabalhar, são meninos super inteligentes, super talentosos, então os caras realmente, assim, estavam só esperando uma chance, né? Então, não teve uma conversa de imposição ou de nada desse tipo. Então, a gente gostaria de ter, até ter tido mais tempo com esse grupo, a gente não teve tanto tempo assim, a gente fez testes durante essa semana, né? A gente realmente se reuniu e percebeu que precisávamos de mudanças no final de semana passado. No domingo, a gente fez um jogo que a gente tinha muita vantagem, mas a gente não identificou uma boa atitude do time naquele jogo, do grupo em si, então a gente já no domingo já percebeu que a gente queria tentar mudanças, e a gente foi tentando durante a semana, não foram mudanças simples, a gente tem outros dois excelentes atletas, que são o House e o Professor, mas a gente realmente precisou mudar essa semana para acontecer uma mudança de atitude da equipe. Eu acho que, como staff, eu vi uma evolução técnica do nosso time durante a semana toda com esses testes, e a gente fechou, fechou mesmo, só na sexta-feira, só ontem mesmo. Então, ontem a gente treinou o dia inteiro com o pessoal que jogou hoje, e isso deu uma segurança maior para nós, né? Sobre preparação mental, eu acho que tem muito do campeonato ter revivido para a gente, eu acho, de certa forma. Eu acho que, como a gente fez várias mudanças, tanto a estrutural de votar presencial, quanto dos meninos que vieram para cá, os meninos novos, eu acho que o campeonato reviveu um pouco para a gente. Eu tive uma sensaçãozinha de estreia, vamos dizer assim, hoje. E mais do que isso, é reencontrar a vitória, sabe? Eu acho que o que o Mikão tweetou hoje, obviamente, é um negócio muito otimista, né? Eu gosto de otimismo, eu sou um cara otimista também, mas eu acho que tem muito fundo de verdade de que, tipo, parece que o campeonato começou agora para a gente, a gente está animado, a gente está realmente extasiado aí pela vitória que a gente teve hoje, e não só pela vitória, mas pelo jeito que a gente jogou. Eu acho que eu estou bastante orgulhoso de como o time atuou hoje, e fazia um bom tempo que a gente já não tinha jogos mais tão controlados assim, a gente guivava vantagens, então, hoje a gente apresentou uma maturidade que, particularmente, me agradou bastante. Então, acho que sim, a entrada do Edward ajudou bastante gente em questão de liderança dentro de jogo e tal. Isso foi um fator bem importante contra a Kabum, e acho que ele mandou bem hoje também, na comunicação e tudo mais, só que, tipo assim, óbvio que ele ajudou, mas ele não sanou todos os problemas, porque, afinal, o Loan é um time de cinco, né? Então, acho que a entrada dele ajudou bastante, tipo assim, com o caos e tudo mais, mas ainda temos, tipo, grandes problemas, que acho que foram bem explorados pela Vorax hoje, por exemplo. Com certeza é um prazer enorme estar líder, eu acho que é gratificante por conta do nosso trabalho, o nosso trabalho não é nada leve, a gente estuda, a gente revê muito os nossos erros para aprender sobre eles, então, é meio que tabela, sabe? Nós fizemos um ótimo trabalho ao longo do split, está fazendo ainda, e o nosso objetivo é ser campeão, então, com certeza, a gente já tinha uma base no primeiro split, a gente está trabalhando em cima dele, e a gente quer se manter líder até o fim do campeonato, né? Eu acho que fazia tempo que alguém aqui terminava líder do CBLOL, a gente sempre começava bem, teve alguns splits que a gente começou líder, quatro vitórias seguidas, mas a gente decaiu ao longo do campeonato, e agora é manter essa boa fase até o final, essas últimas três rodadas. Olha, para mim não dá muito nostalgia, porque quando eu ingressei no cenário, eu não conhecia ninguém, eu nunca tive uma base de ídolo ou de referência, eu sempre fui um jogador que criou o meu próprio estilo de jogo, eu nunca tentei copiar alguém, então, para mim é só um adversário, com certeza eu respeito a história dele, ele foi o pioneiro de muitas coisas que existem na jungle, questão de tempo, de campo, de controle de early game, então ele foi um cara que inventou, ele foi o primeiro a pensar sobre o jogo, então com certeza ele tem um peso muito grande, mas hoje em dia eu vejo que ele se estagnou, eu acho que ao longo do tempo com certeza ele vai ficando mais velho, mais experiente, com certeza ele entende mais o jogo, mas em outros aspectos ele decai ao longo, perto dos outros jogadores que ele enfrenta. então para mim não teve um peso muito grande, eu enfrento ele como se fosse, não qualquer um, mas como se fosse o adversário do momento, não dou muita brecha para ele, eu me, como que eu posso falar, eu me, ah, eu tento vir na minha melhor forma, sabe, eu nunca me baseio no adversário que eu estou contra, então foi mais tranquilo de enfrentar ele. Em relação às derrotas consecutivas realmente é complicado de se dizer, mas eu vejo o jogo de hoje como um jogo do qual a gente já vem se recuperando, sabe, porque pelo que deu para ver do jogo de hoje, muita coisa que a gente não conseguia, não estava conseguindo executar, antigamente a gente executou hoje e a gente mostrou pelo menos um nível de jogo muito melhor, eu acho que sim, a gente ainda tem uns problemas para a teamfight, a gente ainda não conseguiu encontrar direitinho como fightar da melhor forma, mas eu fico orgulhoso do que o meu time fez hoje, eu sei que a gente pode continuar melhorando dessa forma. Eu acredito que o nosso começo do primeiro turno foi bem abaixo do que a gente estava esperando, porque do jeito que o nosso tempo estava indo, a gente estava tendo um desempenho bem melhor do que a gente teve no campeonato e aí a gente estava meio que, não sei, a gente meio que deu uma, a gente conversou muito entre a gente com o psicólogo e tudo, porque no campeonato a gente estava ficando mais nervoso jogando com muita afobação e a gente ficou conversando entre a gente por muito tempo, muitos dias assim para resolver isso e acabou que a gente começou a se entender mais como time e pensar mais igual como unidade mesmo e acaba que a gente para de ficar nervoso com muita frequência no campeonato assim, por estar com a mesma linha de raciocínio jogando. Acho que faltou muita coisa para ser bem sincero, a gente pegou muito nas rotações ou estava com bastante medo de ir à frente com as fights porque o Gigo estava muito forte e eu sinto que a qualquer momento o Gigo apertasse R na cabeça de alguém ele iria forçar flash ou iria matar e a gente não teve muita proatividade quanto a isso, acho que quando a gente tem campeões que vai muito para frente e outros querem ir muito para trás a gente tem muita divergência e a gente já falou disso, e era basicamente o que estava acontecendo, uns estavam querendo ir para trás e outros estavam querendo ir para frente e acabou que as nossas fights estavam bem ruins por conta disso. Se bem honesto, eu acho que essa nossa ascensão de agora vem na verdade desde o split anterior que eu meio que entrei no finalzinho então esse time de agora começou a treinar naquele momento e dali, daquele momento a gente já começou a pensar no segundo split e tipo, a gente estava treinando durante as férias a gente começou antes que os outros times também a treinar para o segundo split e a gente começou o campeonato mal porém, nós começamos o campeonato tipo, faltou esse cliquezinho faltou uma coisinha ou outra encaixar ali e são essas coisas que a gente tem buscado agora e o time ele está indo muito bem a gente está com a tipo, por mais que a gente tenha perdido muitas partidas seguidas nesse começo e meio de campeonato a gente está com a cabeça no playoff porque todo mundo quer muito jogar no playoff eu principalmente eu quero muito estar lá essas três vitórias aí esses próximos cinco jogos que teremos vão ser muito importantes para nós e vai todo mundo dar vida e vai ter a gente está com a cabeça a gente está com a cabeça